As novinhas de hoje em dia É o contrário com nós, elas mexem As brigas sempre discutem, pra ser a garupa da minha manete Um roné na cidade de Corolla, ou então de Ford Tuzio Vivo ao dia 4, tá ligado, nós é um luxo Um Ferrari na cintura, no rosto, a Juliette No pescoço, é só roupa E no pulso aquele Rolex, no baile a gente chega Se diverte igual louco, gelo energético e absoluto Homem tem água de coco, pra baixada a gente desce Litoral não resolve a cena, se as novinhas quer dinheiro Com bonde não tem problema De rasante na favela, folgando sem compromisso Os biquinhos invejosos, só se morde vendo isso Tem um Deus na minha vida, sempre me ajudando Tô com essa condição, é por isso que eu tô folgando As novinhas de hoje em dia, é o contrário com nós Elas mexem, elas brigam, sempre discutem, pra ser a garupa da minha manete Um Roné na cidade de Corolla, ou então de Ford Fusion Vivo ao dia 4, tá ligado, nós é um luxo Um Ferrari na cintura, no rosto, a Juliette No pescoço, é só roupa E no pulso aquele Rolex, no baile a gente chega Se diverte igual louco, gelo energético e absoluto Homem tem água de coco, pra baixada a gente desce Litoral nós rouba a cena, se as novinhas quer dinheiro Com bonde não tem problema De rasante na favela, folgando sem compromisso Os biquinhos invejosos, só se morde vendo isso Tem um Deus na minha vida, sempre me ajudando Tô com essa condição, é por isso que eu tô folgando Tô com essa condição Tô com essa condição